E aí galera! Oi gente, tudo bem? Mês passado a gente tava fit, tava saudável, tava pegando leve... Pois é, mas nesse mês a gente resolveu voltar as nossas origens e enfiar o pé na jaca. Com os dois pés, com as duas jacas, com vontade. E dar aquela sambada. E a gente tá num clima meio chuvoso agora, né? Pois é, clima maravilhoso pra você reunir os seus amigos dentro da sua casa. E pra você chamar os seus amigos, a gente vai fazer pra vocês, sabe o quê? Vai fazer um blininha com salmão defumado, um hambúrguer com molho Jack Daniels. Nossa, surreal. Sensacional. Um milkshake de óleo. Esse aí é pra você, é tipo... Não tem nem o que falar. Fatality. E pra finalizar... Uma french toast gostosíssima, com morango fresco. Você pode pôr outras frutas frescas também e vai ficar muito bom. Tá tudo uma delícia. Assiste, acompanha a gente, se inscreve no canal. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu.